O que é isso? Vai, Frost. Vai com cuidado. Na sua esquerda. Atrás de você. Ataque por trás! Ida, Ida! Ida, Ida! Ida, Ida, Ida! Só correndo! Ouvieres! Toi puta, gente! Ouvieres! Ouvieres! Ataque por trás! Bem rejeitado! Atreus! Por aqui! Para! Para ele! Eu vejo que vão me sapivir bastante, né? Esquerda! Retirba! Tonto! Volve! Descoltando! É! Atrás de você, cara! Vai! Morra! Vai ser eu correndo, o maluco. Vai ficar tudo bem. Me deixei em paz. Tire, escuta, ninguém veio para te machucar. A gente só queria te libertar, te levar para um lugar seguro, longe do Odin. Tenho piedade. Esse é o meu pai. A gente ajuda a pessoa. Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Vai! Você não é um soldado? Um líder dos homens? Volte a ser! O meu filho os trouxe aqui. Por você! Olha pra ele! Você? Por quê? Você nem me conhece. Eu sei pelo que você lutou. Ajudou os gigantes. Viemos retribuir o favor. Nós? Nós vamos embora. Você vem junto. Aqui. A sua estátua no lago. Você tinha uma lança. Achei que precisava de... Ajuda pra andar? Não. É um gesto gentil, mas não. Obrigado. Mas... Tá bom. Eu corri porque eu nem sempre sei o que é real. É... Às vezes... Tem... Eu... Não fica com vergonha, cara. São tempos bem estranhos. Todo mundo ouve ele falando. Temos que voltar pra casa. Não ouve ele falando? Claro que eu ouve, né? A cabeça decepada. Não ouve ele falando. Tá sentindo-se? Não vem? Te vem daqui. Deve ter uma saída perto. Por quais nomes eu devo chamar você? O meu é Atreus. Você já conhece o Mimir? E aquele é meu pai. Graven. Como é que o filho de partando acaba representando os Jotnas? Minha mãe foi a última gigante de Midgard. Laufei. Laufei. Eu me lembro desse nome. Ela também tentava ajudar as pessoas. Agora ela tá na luz de Alphard. Meus pésames. Ele não vai lutar pônimo esse maluco. Eu ficava defendendo ele. Você tá bem? É que eles são bem mais fortes quando você não está sentado. Por favor, deixa que eu ajudo. É o mínimo que eu posso fazer. Nossa. Por que arriscar a ira do Odin para me libertar? Bom, o Ragnar está perto. Você sabia disso? A gente achou que você ia querer ajudar. Vocês me libertaram só para começar uma guerra? Não. O jogo travou. O jogo travou. Do nada. O jornal está com o fundo. Abre de novo. Isso vai funcionar direito. Esse jogo travou. Esse jogo agora. Obrigado. O que é isso? Um vento? Que vem daqui. Deve ter uma saída perto. Por quais nomes eu devo chamar vocês? O meu é Atreus. Você já conhece o Mimmy, e aquele é meu pai, Kratos. Como é que o... O meu espalhão acaba representando os Jornar. Minha mãe foi a última gigante de Midgard, Laufen. Laufen. Eu me lembro desse nome. Ela também tentava ajudar as pessoas. Agora ela tá na Wound of Time. Meus pêsames. Você tá bem? É que eles são bem mais fortes quando você não está sentado. Por favor, deixa que eu ajudo. É o mínimo que eu posso fazer. Nossa! É compilando os sombriadores, gente. Peraí, deixa eu compilar. Deixa eu compilar os sombriadores, que esse jogo travou aqui de novo, né? Deixa eu compilar. Deixa eu compilar. Deixa eu compilar. Se eu for. Me libertaram só pra começar uma guerra? Não! Tia, vou te ver de novo. Mimir, o que houve com você? Eu segui os seus passos, traição, cárcere eterno, torturas abomináveis nas mãos do pai de todos. Você não merecia isso. E você merecia? Bom, pelo menos a minha vista era um pouco melhor que a sua. A gente achou ele no topo de uma montanha enrolado nas raízes de uma árvore. O único jeito de soltar ele era, bom, esse. Um grande prazer, pra todo mundo. Você tá bem? Essa luz faz... faz tanto tempo. Tem uma rocha lá na frente. A sombra dela vai ajudar os seus olhos. Bora! Você disse que o Ragnarok se aproxima. Então o Baldur morreu. O Odin mandou ele encontrar um gigante Midgard. E aí, ele achou o Kratos. Eu prometi levar esses dois pro pico mais alto dos reinos. Se cortassem a minha cabeça e convencesse Freya a me trazer de volta. Bem, fora do Baldur. Eu já ia chegar lá. Nem tudo é morte pra cá, morte pra lá. Ae, a gente voltou pra zona 1. Cuidado! Não, 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 não. Tá tudo bem. Protejo você. Atrás de você. O Zinistro tá lá em cima. Derruba ele. Atrás de você. O Zinistro tá lá em cima. Atrás de você. Atrás de você. Venham. Vamos sair antes que mais criaturas ataquem. Devia ter aceitado a lança. Se defendido. Não. Eu abdiquei da violência. Mas você é o deus da guerra. Faz muito tempo que eu não sou. Se o Odin começar o Ragnarok, você não ia lutar mesmo? Bem, se eu quisesse. Banana, Tchir. Você é um banana, Tchir. Antes de seguir a verdade. O que vocês querem de mim? Você falou do Ragnarok. É o deus da guerra que vocês queriam? É desse Tchir que precisam? Adeus. Eu... Me perdoe. Eu agradeço pela minha liberdade. Mas se querem que eu acompanho vocês na guerra. Ou pior que eu comando vocês. Então me matem agora. Minha vontade acabou. Não vai voltar. Ninguém vai te matar, cara. É melhor do que viver pra ver o Ragnarok. Ragnarok. Não queremos guerra. Só algumas respostas. Eu não sei como ajudar vocês. Não importa. É pelos gigantes. Precisamos daquele Tchir. De você. Entendi. Eu só quero uma boa noite de sono. E talvez comida. Vocês mataram os soldados que traziam o meu jantar. Que tal terminar a história agora? Hum. Os filhos do Tornos atacaram. Nós matamos eles. Baldo tentou matar a Freya. Eu matei ele. Você pulou a parte em que a gente lutou pra libertar as Valkírias. E que os gigantes se foram. E que eles me chamavam de Loki. E os santuários e... Os gigantes se foram? Quando a gente chegou em Mjotunheim, todos estavam... mortos. Mortos? Será que o Odin... Não sabemos. Eu acho que vamos sair daqui antes do que a gente achar. Nossa. O que é aquilo? Reforços de Asgard. Os Enheriar vão investigar minuciosamente meu desaparecimento. Eles tão usando o céu pra viajar entre os reinos? O Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. Eles também tão descendo em Nidavellir. Os anões vão ficar bem? Agora é tarde pra se preocupar com isso. Temos que ir. Já. 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 Nas suas viagens, você já ouviu os gigantes falarem de um bloco? Eu sinto muito, eu não conheço esse nome. Os gigantes são... É, não. Pessoas muito reservadas. Faz sentido. Talvez depois de descansar. Uma casa na árvore. Lorde Tyr? Você está vivo? Estou? Não sei. Oh, meu Deus. Parado, não se mexa. Isso. Muito melhor. Obrigado. Viu? Dorme bem, Tyr. Eu vou para a cama. Amanhã será um grande dia. Bom, Tyr. Parece que promessas foram feitas. Vamos acomodar você, que tal? Vem comigo. Ae. Vem ver o que eu tenho pra você. A gente com certeza não vai atrapalhar nada. Eu vou providenciar essa conmocação. Acho que vou ter que construir uma cama do seu tamanho. Por favor. Não se incomode bem. Espaço demais seria... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Então foi isso que sobrou do Tyr. De onde eu venho, a gente diria que ele passou por poucas e boas. Todos nós passamos. Nossa! Como você é profundo, hein? Nossa! Como você é profundo. Esse bróquio assim que são... Talvez eu consiga dormir essa noite. Dormir de verdade. Olá, gente! Isso aí. Tá bom por hoje.